Começa o terceiro e último round nesse combate Olha o queixo dele, Rodrigo! Levanta a guarda, sagate! Levanta a guarda, sagate! Olha a tua guarda, Rodrigo! Olha, Rodrigo! Manda o teu agora! Manda o teu agora! Isso aí, Rodrigo! Muito bom, Rodrigo! Manda o teu agora! Isso! Muito bom, Rodrigo! Isso! Muito bom, Rodrigo! Isso! 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 Foi isso! 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 Vira ele para a greve! Para a greve! Para a greve! Para a greve! Vira ele para a greve! Vira ele! Isso! Isso! Marreta ele, Rodrigo, Marreta ele, Marreta ele, Rodrigo Marreta ele, Rodrigo, isso Marreta, Marreta, isso Marreta ele, Rodrigo Isso Marreta ele, Rodrigo Isso Isso, garoto Isso, Marreta Marreta ele, Marreta ele, Marreta ele, Rodrigo Isso O pé no quadril dele empurrei, o pé no quadril dele empurrei Isso Isso É juiz, tá? Não, juiz Deixa ele aí, juiz Deixa ele aí, que ele tá batendo Ele tá batendo, juiz Isso, Marreta Isso, juiz Isso Bora, Rodrigo Isso, garoto Marreta ele, Rodrigo Marreta ele, Rodrigo É o cara que eu acho que tá batendo Isso, Rodrigo Marreta ele, Rodrigo Marreta ele, Rodrigo Marreta ele, Rodrigo Isso Isso aí Isso aí Trabalho Trabalho Trabalho, gente Triango, triango Marreta ele, Rodrigo 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 Isso, Rodrigo! Muito bom! Bom, garoto! Bom! Pode ser melhor, pode ser melhor, Rodrigo! Rodrigo, pode ser melhor! Joga, joga, joga! Pode copiar, copia, amor! Solta esse braço, Rodrigo! 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 Tem segundo, porra! Tempo! Final de combate! Rodrigo! Rodrigo!